A reforma trabalhista aprovada por esse congresso podre foi feita pra retirar direitos e escravizar o povo trabalhador. Reduziram o tempo de almoço pra meia hora. Agora, patrão, não paga hora extra como antes. Eles demitem e recontratam com salário mais baixo, tem terceirização. E o Temer e a Globo ainda diziam que essa reforma ia gerar mais empregos. Esse sistema só trabalha com a mentira. Mas em outubro, nós vamos derrotar eles. E o Brasil vai ser feliz de novo.